Veja agora, Nicole, Juju, Dani Bolina e a Babi armando uma surpresa picante para o carnaval. Tão picante que o noivo de uma delas está em pânico. O carnaval vai ficar ainda mais gostoso, literalmente. No ano que vem, ao que tudo indica, as paniquetes Juliana Salimene, Dani Bolina, Nicole Bolls e Babi vão reinar absolutas na Avenida, no Rio e em São Paulo. Juliana Salimene fará sua estreia na Folia, como musa da Mancha Verde. Já estava começando os ensaios aí, firme e forte? Não, não comecei que ainda não tive tempo, gente. Estou desesperada, mas vou fazer a aula e vai dar tudo certo, se Deus quiser, vou aprender. Juju confessa que está com aquele frio na barriga, por causa de um probleminha. Sabe qual é o problema também? É vergonha, eu fico meio tímida. Vergonha do quê? Ah, não sei, eu fico tímida. Com esse corpão, vai ter vergonha? Eu fico tímida, eu acho que se eu me esforçar, sabe, não ficar com vergonha e fizer umas aulinhas, acho que eu vou mandar bem. Ah, Juju, a gente não tem a menor dúvida, não é mesmo, Babi? Bom, tem por que ficar tímida, Babi? Só ensaiar um pouco, só ensaiar, né? Porque é bom, você se sente segurando a dança também, porque o corpo, lógico, ajuda, né? Mas tem que ensaiar aí. E você, hein, Babi? Onde vai desfilar todo este corpão? Eu também fui convidada pela mocidade lá do Rio de Janeiro, mas eu tô pensando, eu nunca saí. Nunca desfilou também? Eu amo o carnaval, eu amo dançar, eu adoro muito. Mas só que eu não sei, tô vendo, né? Porque é muitas gravações e tal, só que a gente vai estar de férias, mas também tem que estar presente, né? Porque não basta ser a rainha, a madrinha, ter que participar, né? É, então isso é complicado, mas eu tô analisando, tô vendo. Existe, então, uma possibilidade quando a gente tiver sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro? Existe, claro. Bom, vamos aguardar então. Dani Bolina ainda está em dúvida se volta para a folia após dois anos afastada. Se bem que se ela não voltar, a gente vai entender. Escuta só. Dani, já sabe o que vai fazer? Não sei, gente, acho que no Carnaval vai ser bem na época que eu vou estar na Lua de Mel, né? Então, eu acho que não, por enquanto, não surgiu nenhum convite, né? Mas eu acho que eu vou estar descansando na praia. Não surgiu vírgula. Nicole Balls entrega. E a Dani tá mentindo, porque o convite, convidaram ela pra mocidade, gente, olha. Não, essa aqui... Ih, vai ficar no meio. Pera aí que ela fica causando, que aquele dia ela deu um beijo na barriga e a história que eu tava... Aliás, que... Pera aí. Bom, e já que vocês tocaram nesse assunto, que história foi aquela, hein? Bom, pra quem não sabe, na festa de lançamento da Playboy de Nicole Balls, no mês passado, assim que Dani Bolina chegou, Nicole recebeu a amiga com um beijo na barriga dela, despertando as suspeitas de que a paniquete poderia estar grávida. Brincadeira de mau gosto, entendeu? Coisa da concorrência, né? Mas esse negócio de Carnaval não é igual a brincadeira da barriga. De Carnaval é verdade. Mandaram convidar todas as paniquetes pra ser musa da mocidade. E aí, agora tem que ficar na mão dela. Já a Nicole Balls decidiu, vai sambar na Beija-Flor. A Carnaval, a Nicole vem na Beija-Flor. Em São Paulo desfila também, não? Não, só no Rio. O coração é carioca, sim.